Sextou e ele chegou! Aquele momento de subversão animal semanal que você espera aí a semana inteira. Você que trabalha com animais, que gosta de animais, que tem animais ou que não tem mais o que fazer, não é mesmo? Hoje o decreto animal em homenagem a Ale Oliveira está carnavalesco, afinal hoje eu só não vou atrás do dragão barbudo. Afinal de contas eu não sou o beduíno, mas hoje eu quero encontrar a pata do camelo. Porque o carnaval tem que ser curtido igual o musaranho, copular até a morte. Então hoje deixa eu te chamar de peixe da espécie Obstognathus macho. Isso mesmo, porque hoje você vai cuidar dos ovos com a boca. Então vem com o monte dos milões carnavalescos ambientais, com os fogos de artifício, a purpurina plástica, o lixo no chão, a falta de consciência, eu e ele. Animalia! Uh!